O arquivo textual de Leeds, no que diz respeito à sua parte, sobre as pesquisas antropológicas empreendidas no Brasil e na América Latina, já tinha sido doado à Casa de Oswaldo Cruz em 2007. Com a sua doação, as imagens fotográficas vieram agregar ao conjunto inicial informações sobre os aspectos visualmente recortados pela lente de Leeds na prática de registro das observações do trabalho de campo realizado em várias favelas cariocas nos anos de 1960. O arquivo fotográfico é composto por 770 ampliações em papel, algumas dezenas de negativos, além de algumas centenas de slides coloridos. Este material encontra-se, no momento, em processo de organização pelos técnicos da Casa de Oswaldo Cruz. Os slides, numa primeira avaliação de conteúdo, parecem se referir às atividades de Leeds ocorridas já nos anos de 1980. As fotografias em papel, o conjunto de maior volume no arquivo, na sua totalidade relacionam-se às pesquisas realizadas nos anos de 1960, com forte concentração nas favelas do Rio e com incidência maior nas favelas onde Leeds morou, Tuiuti e Jacarezinho. Em menor concentração, estão presentes imagens de algumas cidades brasileiras, além de um conjunto de fotos sobre seus estudos em países da América Latina. Os documentos fotográficos, na sua conexão com o restante do arquivo, mostram a persistente e sistemática produção de registros visuais como um dos recursos utilizados pelo antropólogo na realização de seus estudos. Os registros fotográficos podem ser vistos como partes de um sistema de descrição, inscrição e registro, figurando ao lado de notas, cartas, relatórios de atividades, apontamentos de todo tipo. Portanto, uma primeira apreciação das imagens deve levar em conta o centro lógico, o produtor do arquivo, como instância significativa para o entendimento da razão de ser, das imagens nesse contexto fundador. Num segundo momento, poderíamos tentar desenhar uma tipologia dos aspectos mais marcadamente presentes nas fotografias, já que por meio do arquivo, temos a oportunidade de observá-las na sua dimensão serial. Aspecto tipo dos arquivos fotográficos, as fotografias produzidas e acumuladas em série nos permitem acionar formas de leitura em sequência ou por comparação, operações de produção de sentido que podem contribuir para uma abordagem mais crítica em relação à imagem fotográfica como portadora de uma verdade. Assim, a relação de fronteiras entre as favelas e a cidade parece ser um aspecto visualmente digno de nota por Leeds, pois é recurso discursivo frequente no conjunto. Da mesma forma que o registro das várias formas, como as relações de sociabilidade são vividas pelos habitantes das favelas, parece também ter sido um ponto a ser explorado visualmente. Os esforços conjuntos para melhorias na comunidade, os mutirões, também foram registrados por Leeds de forma generosa, assim como aspectos de soluções que exemplificam a economia própria desenvolvida nesses espaços, responsáveis pela sustentação das formas de ali se viver. Outro aspecto importante presente nas fotografias são as inscrições que estão na maioria dos seus versos. Leeds inscrevia observações nos versos das fotografias e as diversas formas de inscrições sugerem iniciativas de identificação das imagens, mas também de usos, muitos futuros, como a sua utilização em slides para aulas. Esses usos posteriores podem fazer supor uma reciclagem das imagens, tomadas como subsídios de inscrição de observações ou notas visuais em campo, para novos contextos como o didático, por exemplo. A relação das fotos com o livro A Sociologia do Brasil Urbano, por exemplo, é um fio condutor de sentido para se entender os usos das imagens nos trabalhos do antropólogo. Embora a primeira edição do livro não contenha fotografias, é de se supor que elas auxiliaram na análise empreendida por Leeds na medida em que tiveram papel como instrumentos de registro da realidade por ele analisada. Concluímos, então, que no todo, as imagens do arquivo Leeds nos apontam para a própria natureza do exercício antropológico. A riqueza de detalhes, de caminhos possíveis de inteligibilidade para essas imagens, nos sugerem que elas hoje expressam, sem muito nos explicar, a visão de Leeds sobre o fenômeno social que analisava. As escolhas feitas pelo antropólogo, diante de tantos aspectos visualmente importantes, tornando alguns dignos de nota e, de certa forma, cristalizados na materialidade fotográfica que aglutina tempo e espaço no congelamento do instante. No arquivo Leeds, e segundo sua experiência singular, temos um modo de ver as favelas. As visões sobre as favelas nunca foram monolíticas, ao contrário, possuem sua própria historicidade dinâmica. Assim, o arquivo Leeds, em geral, e suas imagens, em particular, nos inspiraram a organizar uma mesa na qual pudéssemos discutir algumas visões sobre as favelas e seus impactos sobre as visões da própria cidade do Rio, a partir de um olhar contemporâneo. Bom, nossa primeira palestrante é Maria Inesturazi, historiadora pela UF e doutora em arquitetura e urbanismo pela USP. Trabalhou no IFAM e IBRAM entre 1984 e 2014. Atualmente, é pesquisadora associada do Laboratório de História Oral e Imagem, o LABOI, da UF, e bolsista de produtividade do CNPq. É autora de diversos livros relacionados à fotografia e ao Rio de Janeiro, à iconografia e ao patrimônio da cidade. Em 2014, organizou a publicação Rio 400 mais 50, comemorações e percursos de uma cidade, escrito em parceria com outros autores. Sua palestra se intitula A Cidade ao Revés, Imagem e Estranhamento, na qual o estranhamento da paisagem urbana, ainda que ela nos seja familiar, é um recurso estimulante para o questionamento dos nossos próprios pontos de vista sobre a cidade, e, ao mesmo tempo, para o reconhecimento de outras perspectivas capazes de fazê-lo com olhos distantes, estranhados, críticos. A comunicação focalizará algumas imagens do Pão de Açúcar e de outros morros do Rio, pontos de vista privilegiados para a observação da cidade e seus contrastes, naturais ou sociais, como formas de estranhamento da paisagem carioca e da sociedade brasileira em geral. Já nosso segundo palestrante, Mauro Amoroso, é doutor em História pelo Cepedoc, da Fundação Getúlio Vargas, e professor da UERJ. No mestrado, desenvolveu pesquisa sobre representações de favela e fotografia de imprensa, a partir do acervo do Correio da Manhã. No doutorado, realizou estudo sobre a produção e o uso político da memória no Morro do Borel. Seus temas de interesse são os discursos de moradores de favelas sobre o passado e seus usos políticos, a questão da violência urbana a partir do final dos anos 70, as favelas como campo para elaboração e implementação de projetos políticos, as representações da habitação popular do Rio de Janeiro na cultura visual e ensino de história. Sua palestra, hoje, tem como título Favelas Cariocas e Imagens Urbanas, as lentes do Correio da Manhã, significando as favelas dos anos 50 e 60. Irá analisar os diferentes tipos de representações presentes na cobertura fotojornalística do Correio da Manhã sobre as favelas do Rio de Janeiro nos anos 50 e 60. Para tanto, foram selecionados dois casos, o desmonte do Morro de Santo Antônio e a cobertura sobre a Praia do Pinto. O jornal em questão foi importantíssimo para a redefinição da fotorreportagem no Rio de Janeiro, reunindo alguns dos mais renomados profissionais de sua época. Reconhecido pelas críticas políticas feitas à ditadura através de suas imagens fotográficas, foi também um importante produtor de diferentes sentidos sobre a cidade, a exemplo de suas favelas. Construindo significados diversos, muitas vezes sob um olhar mais conservador, o jornal reuniu um rico acervo para auxiliar a compreensão de como a sociedade carioca do período construiu um lugar para as favelas em seu imaginário, constituindo-se a importante fonte de estudo, ainda que pouco explorada sobre o tema. Uma terceira palestra estava programada, a da professora Bianca Freire Medeiros, professora do Departamento de Sociologia da USP e coordenadora do Urban Data Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. Sua palestra estava intitulada Sobre Câmeras Estrangeiras na Favela, o que podemos aprender com os gringos? E propunha uma reflexão em torno do olhar estrangeiro sobre as favelas, tomando como base as fotografias dos turistas. Infelizmente, a professora Bianca não pôde comparecer por motivos de saúde e lamentamos muito a sua falta. Em nome da equipe de organização, agradeço a participação da plateia e dos palestrantes e deixo registrado o enorme prazer de tê-los conosco nesse evento. Passo a palavra agora para a Maria Inês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Anísia, da Aline para estar nessa mesa, para estar nesse evento e dizer que eu agradeço, sobretudo, a confiança dessa aposta e a generosidade dessa escolha ao me convidarem para um evento de especialistas sobre o assunto, um assunto tão complexo, sem que eu tenha me dedicado até aqui a um estudo mais aprofundado das favelas, da sociologia urbana ou da obra do Lides. Bem, aos meus colegas de mesa, a Bianca, que não está aqui presente, infelizmente, ao Mauro. Eles são autores de obras de consulta obrigatória sobre o tema das favelas. E a Aline agora também nos contemplou um custo muito enriquecedor para um olhar sobre a obra do Lides. Bem, vocês devem estar se perguntando, como eu também me perguntei, por que, então, correr esse risco? Por que aceitar esse convite? Perguntei para a Anísia e para a Aline. Bom, em primeiro lugar, para conhecer um pouco mais o trabalho, o acervo e o universo do casal Antony e Elizabeth Lides, e depois para aprender e debater com os demais participantes do seminário. E ontem foi muito rica a mesa que a gente teve aqui à tarde. Foi encantador. E quando a Aline me telefonou, eu estava justamente elaborando um projeto de alguma forma relacionado com o tema das favelas. Eu vou falar dele mais adiante. E essa coincidência foi estimulante. Por outro lado, o convite tem a ver também com o livro Rio 400 mais 50, comemorações e percursos de uma cidade, lançado no ano passado, e dois panoramas do Rio, realizados pelo fotógrafo César Barreto, que estão ali. É em torno de uma destas fotos que eu vou começar a minha fala. Trata-se de uma visão incomum do pão de açúcar, tomado de um ponto de vista inusitado, em que mal reconhecemos a silhueta do monumento natural mais emblemático do Rio, e atrás dele, o Morro Caradicão, berço da cidade. Esse estranhamento, no entanto, pode ser um mirante privilegiado para a observação da paisagem carioca e seus contrastes naturais e sociais. Como a Aline já resumiu aí, por mais contraditório que pareça, o estranhamento da paisagem, ainda que ela não seja familiar, é um modo de ver inquieto, um recurso eficaz para o questionamento dos nossos próprios pontos de vista, no caso, sobre a cidade. E, ao mesmo tempo, para o reconhecimento de outras perspectivas capazes de fazê-lo com olhos distantes, estranhados e críticos. A fotografia foi tirada do Morro da Babilônia, entre os bairros de Botafogo, Urca, Leme e Copacabana. Eu agradeço ao César por ter me mandado essa foto do Google. Infelizmente, aqui está muito claro, está difícil de ver. Ali tem um pontinho vermelho, não sei se dá para ver onde ele estava. É bem no centro da foto. Isso é só uma curiosidade. As duas favelas da proximidade ficaram escondidas nas costas do fotógrafo. Uma no Morro da Babilônia e outra no Chapéu Mangueira. A do Morro do Pasmado, que era logo adiante, desapareceu em 1965. Na época, dizia-se que favela só tinha poesia no nome. Alegria, Mangueira, Cantagalo, Rocinha. Outras eram de arrepiar até no nome. Isso eram termos da imprensa da época. Esqueleto e catacumba. Procurando o ponto de vista do fotógrafo, eu também pensei no lugar da minha observação e da minha fala. Daí, que para falar de estranhamento e imagem, neste seminário, eu acabei me reportando a uma situação que ocorreu aqui, no Arquivo Histórico do Museu da República, quando comecei a trabalhar no IFAM. Eu fui chefe do Arquivo Histórico quando comecei a trabalhar na instituição. Ao fazer a minha primeira incursão pelo Arquivo do ex-prefeito Pereira Passos, eu me deparei com um conjunto de fotografias de uns prédios muito estranhos. Prédios que eu nunca tinha visto, embora eles ficassem bem perto do Pão de Açúcar, ainda sem o Bondinho, lugar que eu já conhecia muito bem. Essas fotografias me causaram um enorme espanto, porque elas retratavam a história e a paisagem de uma cidade que eu vivia desde pequena e por onde eu circulava desde adolescente, mas que eu não reconhecia. Descobri que eram fotografias do Malta e que retratavam os pavilhões da Exposição Nacional de 1908, realizada na Urca, onde ainda não havia o bairro propriamente dito, criado depois com o desmonte do Morro do Castelo, com areia da praia em volta. E o aterramento da região. Aqueles pavilhões tinham sido concebidos como construções de vida efêmera e, por isso mesmo, já não existiam mais na paisagem do rio, ainda que tivessem sido fotografados para a posteridade com um claro sentido de criação de memórias. Morros, desmontes, construções efêmeras, a história das exposições pode aparentar alguma semelhança com a história das favelas, mas é apenas mera coincidência de vocabulário. Isso foi em 1984. Portanto, 31 anos atrás. E eu nunca tinha visto as fotografias dessa ou de qualquer outra exposição, porque nos cursos de graduação a gente estudava a história do Rio sem se debruçar sobre o mundo visual, sem se confrontar com o estranhamento ou a familiaridade que as imagens visuais podiam nos causar. Os temas e as abordagens da historiografia eram outros e a fotografia pouco frequentava as nossas aulas e os nossos livros. Hoje, ao alcance de um clique, esse imenso acervo imagético de quase 200 anos de invenção está acessível a qualquer um. Com a era digital, a fotografia conquistou, de fato, sua maior promessa, já anunciada desde 1839, a de ser uma arte ao alcance de todos. Vejam aí esse blog de um jovem de Pernambuco, que eu não conheço e nem sei se já esteve no Rio, mas que fez este seu estudo sobre a cidade, lidando, usando e se confrontando com essas imagens. No entanto, se ele quisesse fazer o mesmo sobre as favelas do Rio, já não seria tão fácil e o acervo digital disponível na internet menos abundante e muito menos organizado. Se vocês entrarem na brasiliana fotográfica recém-lançada da Biblioteca Nacional, puserem a palavra favela, vocês não vão encontrar nada. Mas, se fizeram exposição, vão. Eu não falo das imagens das favelas que estão aí, ao nosso alcance, hoje em dia, registradas em profusão por quem vive nessas comunidades, ou por turistas do asfalto, nacionais e estrangeiros, como tão bem a Ponta Bianca. Ela não está aqui, mas eu vim fazer propaganda do livro dela, porque é um livro fantástico, é uma análise fantástica. Ela tem, até marquei aqui uma frase, já que ela não está aqui, eu posso fazer propaganda. A pobreza no Brasil, se antes já não era segredo, hoje é incontestavelmente uma atração turística. Eu acho que essa frase é uma síntese brilhante do livro dela. Falo das imagens... Então, como eu estava dizendo, eu não falo das imagens que estão aí, essas imagens contemporâneas das favelas. Falo das imagens visuais do passado das favelas, daquelas que existiam e foram removidas, ou daquelas que continuaram se expandindo, continuaram se expandindo ao longo do século XX e nos dias que correm. O que me parece que, da mesma forma que ainda não temos uma historiografia das favelas mais alentada, ainda não construímos também uma memória visual sobre o tema de forma organizada e sistematizada ao alcance de todos. E eu acho, pela minha experiência, eu acho que até essa tarefa é uma tarefa do poder público, é do arquivo público, do museu público, porque os problemas legais de utilização das imagens digitais vão inviabilizar um banco de dados mais extensivo e de qualidade sobre imagens de favelas por uma ONG, por exemplo. O site observatório das favelas, por exemplo, bastante inovador, abrangente e muito bem-vindo, não contempla esse tipo de acervo. E o Favela Tem Memória, que é um outro site, infelizmente está fora do ar. Eu não consegui fazer uma avaliação mais precisa. Eu conhecia, mas não conseguia agora para essa palestra. Só para citar dois exemplos. Os morros do Rio sempre foram pontos de vista privilegiados para a observação da cidade. Mas, aspas, qual é a exata distância que nos permite ver as coisas como elas são? Fecha aspas. O estereador italiano Carlo Ginzburg, ao lançar a questão, ajuda-nos a pensar na proximidade e no afastamento que, a seu modo, produzem visões, mais ou menos, distorcidas ou fidedignas da realidade ao redor. Ele discute, em uma série de artigos reunidos no livro Olhos de Madeira, de 2001, A longa tradição que atribui ao olhar do estranho a capacidade de desvendar as mentiras da sociedade. Para ele, o estranhamento é um antídoto eficaz contra um risco a que todos nós estamos expostos, o de banalizar a realidade, inclusive a nós mesmos. Quando estamos diante de representações, muitas vezes experimentamos uma sensação de estranhamento. Por um lado, elas nos parecem familiares e fáceis de compreender. Por outro, parecem guardar algum segredo oculto. Ginzburg associou essa impressão ambígua a uma passagem de Em busca do tempo perdido do Marcel Proust. Nessa obra, há um personagem chamado Elixir que é pintor e se empenha em expor as coisas não como ele sabia que eram. Para atingir seu objetivo, Elixir pintava o mar ao revés, buscando uma perspectiva alheia e oposta a ele que o auxiliasse a compreender, ao mesmo tempo, o cenário que observava e a própria posição a partir da qual olhava. Por meio da perspectiva invertida, ele desejava enxergar o conjunto e questionar seu próprio ponto de vista. aqui vou passar um conjunto de imagens. O olhar, como a gente sabe, é um processo dialético muito complexo. Ele desvenda, mas ele também se apropria, examina, oblitera, fantasia, nega, julga, memoriza, estigmatiza, simboliza. O título Rio ao Revés tem a ver com isso, porque a palavra revés significa, entre outras coisas, a face ou o lado contrário ao que se tem como principal. O avesso, o reverso. Usa-se também como aquilo que é contrário, o outro lado, o oposto. Daí porque, em sentido figurado, é sinônimo de desgraça, infortúnio, insucesso. para muitos, as favelas eram e ainda são o reverso e o infortúnio da imagem da cidade e não propriamente constituinte de sua própria história. O poeta Manuel de Barros tem uma frase que eu gosto muito e acabei usando como epígrafe da minha tese de doutorado que estava sendo escrita quando ele lançou o livro Sobre o Nada, em 96. Ele diz, o olho vê, a lembrança rever e a imaginação transver. O projeto de pesquisa que eu me referi no início não é especificamente sobre a favela, mas trata dos modos de ver, rever e transver as imagens do rio. ele está especialmente voltado para o olhar ou os muitos olhares que se tem confrontado com as imagens da cidade e com sua imensa desigualdade, com o estranhamento e a naturalização dessa desigualdade. Esse projeto e a oportunidade de desenvolvê-lo, eu gostaria de agradecer aqui publicamente, está sendo viabilizado pelo acolhimento do LABOI e do Laboratório História Aral e Imagem do Programa de Pós-Graduação História da UF, a minha pessoa, e eu quero agradecer especialmente ao Paulo e a Ana Mauardi que não estão aqui por essa aposta. Essa outra fotografia do César Barreto é ainda mais interessante. Uma revista do quarto centenário dizia o rio mudou muito em 400 anos, mas o pão de açúcar está sempre em cena. Essa foto de certa forma nos indica que a favela em 2015 não pode mais ser removida, negada, não pode mais ser negada ou removida, como em 1965, do cenário mais emblemático do rio. Como o panorama do pão de açúcar tomado de costas a partir do Morro da Babilônia, essa aqui também é uma espécie de metáfora visual que nos ajuda a compreender a historicidade do nosso olhar, a questionar os nossos pontos de vista sobre o mundo ao redor e ao mesmo tempo identificar outras perspectivas sobre a cidade e modos de olhar suas representações. Essa imagem foi fruto dessa busca para fazer o livro. Eu queria uma imagem do pão de açúcar que tivesse uma favela junto com esse postal da cidade. Ao botar no Google esse binômio, pão de açúcar, favela, simplesmente não existia uma imagem. Agora, um ano depois, já fiz a mesma experiência e vem várias, mas no início do ano passado, ao final de 2013, era muito difícil encontrar uma imagem do pão de açúcar que tivesse também uma favela. E essa imagem aí, então, perguntei ao César se ele tinha, ele então nos mandou essa imagem tirada de um ponto de vista pouco comum também, que é a favela da Tavares Baixo. de modo que os múltiplos olhares sobre a cidade precisam ser conhecidos e estar de fato ao alcance de todos. As pessoas que vivem nas favelas já se empoderaram da câmera fotográfica digital, muito mais acessível, e do registro de suas vidas, de sua visão de mundo, da paisagem urbana e cultural, mas ainda não se apropriaram do acervo histórico e magético sobre o passado da favela, como seria desejável. O direito a essa memória é parte indissociável do direito à cidade e à cidadania, sem o que não há comemoração possível para os 450 anos do Rio. Uma iniciativa relevante é justamente o portal Augusto Malta, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, com pelo menos 20 fotografias, entre mais de 2 mil, catalogadas sobre a rubrica Favela, na obra desde que foi o maior fotógrafo da cidade na primeira metade do século XX. Mas por aí vocês veem como é, de certa forma, raro esse conjunto, esse acervo de imagens sobre o passado das favelas. Mas ele não é tão raro como pode parecer se a gente começa a buscar o assunto e ver que o tema das favelas está muitas vezes camuflado sobre outras rubricas, sobre outros temas que dificultam essa sistematização para essa questão, para esse universo de pesquisas em torno das favelas. Então, eu acho que essa é uma demanda e é também um sinal de um certo apagamento, de uma exclusão que essa memória também sofreu. Porque outros temas foram, existe projeto sobre memória da escravidão, memória da administração pública, mas acho que está na hora das instituições públicas, de fato, e os pesquisadores, e por isso eu me proponho a contribuir com isso, a formar esse universo imagético de forma sistematizada para subsidiar as pesquisas. A única dificuldade desse portal do arquivo da cidade, não sei se por alguma razão tecnológica ou por outro motivo, é que as imagens são muito pequenas. para o pesquisador interessado em analisar as próprias imagens e não apenas em usá-las como ilustração. Não se consegue extrair dessas reproduções tudo o que seria possível com uma ampliação digital de qualidade e tamanho compatível. outros acervos importantes estão dispersos por diversos meios na internet, como por exemplo as fotografias de jornais. Essas aqui são do Globo e retrato a Rocinha no início dos anos 70, quando o túnel Dois Irmãos estava sendo construído. Mas sobre a imprensa, o Mauro vai falar com muito mais competência do que eu. Eu fui buscar essas imagens porque o tema e as reflexões de ontem também trouxeram a memória, a lembrança, a minha memória pessoal das favelas nos anos 70, em 76 e 77, eu dei aula durante dois anos na favela da Rocinha, na Associação de Moradores, aula de conhecimento gerais à noite. que eu estava entrando na universidade e os partidos de esquerda, todo mundo tinha uma célula na Rocinha, na Associação de Moradores, os vários partidos. E eu, então, dava aula lá na Rocinha durante esses dois anos. E só voltei lá ano passado para ver uma exposição do Mark Ferreis na Biblioteca Parque. foi muito gratificante essa volta e nesse contexto tão prazeroso de ver o acervo de um fotógrafo pouco apropriado também nesses espaços, está ali exibido na Biblioteca Parque, junto com fotografias de um fotógrafo da comunidade que fotografou os ambulantes da Rocinha. Então, para concluir, eu só posso saudar o fato de termos recebido de Elizabeth Líderes esse precioso acervo de 770 imagens do Tony, vou me permitir, do seu modo de ver e estudar as favelas na década de 60. Um patrimônio fabuloso trazido a público através da instigante exposição montada aqui no Museu da República. São fotografias que logo estarão incorporadas ao nosso modo de ver e rever as favelas e mais do que isso de transver as representações desse passado conhecendo o olhar de quem teve olhos para ver o que outros queriam negar. As fotografias que eu escolhi desse acervo aqui para esses slides como toda a exposição aí fora dão a exata dimensão da profundidade desse olhar do Lides. Aqui, nessas duas imagens da favela Macedo Sobrinho, o Lides subverte os planos já consagrados na representação das favelas em vértices e hierarquias espaciais da cidade. A favela é vista de dentro e do alto em um ângulo oblíquo descendente que projeta a cidade para longe e acentua o barraco como elemento preponderante de sua visualidade. elas sugerem o seu equilíbrio duvidoso como uma metáfora de toda a tensão provocada no espaço da cidade do Rio de Janeiro e na sociedade brasileira em geral diante da persistência de suas imensas desigualdades. Bom, essa era a minha fala até ontem mas aí eu vim aqui e na exposição eu tirei essa foto ontem dessa menina e eu achei essa foto também essa cena muito também muito representativa desse momento que a gente está vivendo de ter diante de tantos olhares ali naquela bacia de tantas imagens que representam o olhar do Lides e que estiveram guardadas por tanto tempo a criança de uma menina que é o futuro dessa cidade é o futuro qualquer criança está sempre representando o futuro usufruindo desse acervo de forma lúdica e de forma tão prazerosa e tão instigante eu achei que era uma boa imagem para terminar a minha fala obrigada muito obrigada Inês pela sua excelente e interessante apresentação na sequência então eu passo a palavra para o Mauro bom dia a todos também queria agradecer o convite dos organizadores de evento da Aline para estar aqui presente na mesa porque não é só um prazer é uma honra estar no evento sobre o Lides que foi um pesquisador que inaugurou uma forma de se pensar a favela que repercute até hoje e eu sou prova disso e muitos outros que estão aqui estudantes que estão aqui também são a prova disso então é um prazer é uma honra eu fico muito feliz por ter sido convidado obrigado e também fico muito feliz porque isso daqui faz parte da minha memória também porque foi a minha dissertação de mestrado que eu não posso deixar de dizer orientada pelo Paulo Kinaus que está aqui na minha frente e que falar sobre as imagens do Correio da Manhã é importante porque é um acervo riquíssimo primeiro o Correio da Manhã foi parte importante da história do Rio de Janeiro do século XX é um jornal fundado em 1901 e termina em 1974 que traduz bem aquela imagem de uma empresa familiar porque foi um jornal passado de pai para filho fundado por Edmundo Bittencourt assume seu filho Paulo Bittencourt com seu falecimento a sua viúva Neomar Muniz Sodré Bittencourt e o Correio da Manhã ele está dentro de uma tradição liberal digamos assim que eles mesmos chamavam de a escrita da casa ele com todos esses donos o Correio da Manhã fez questão de construir uma imagem de imprensa fiscalizadora do governo ele estava sempre para fazer crítica que primeiro assume a posição ideológica de defensor do liberalismo político é um jornal de opinião e tem uma passagem que ilustra bem isso que Edmundo Bittencourt o fundador do jornal uma vez ele desafiou Pinheiro Machado para um duelo de armas só que tem uma passagem interessante que Edmundo Bittencourt nunca tinha pego em armas na vida por sorte ele só saiu com um tiro no braço mas essa história anedótica ela serve bem para reforçar essa construção da imprensa fiscalizadora do governo que é é o papel que o Correio da Manhã leva até o fim após o golpe de 64 o Correio da Manhã foi um dos jornais que em um primeiro momento apoiou a ditadura mas que rapidamente rompeu com o regime e a partir daí já naquela época a imprensa brasileira era muito dependente de verbas do governo então é claro que o Correio da Manhã além da censura passou a sofrer esse boicote financeiro só que nesse período ele já estava sendo administrado pela Neomar Municiodré Bittencourt que foi fundadora do MAM então isso criou uma situação atípica porque eu tenho uma pessoa ligada ao campo das artes que deu uma liberdade aos seus repórteres fotográficos muito grande e após 1955 você teve a reforma a reforma do jornal do Brasil e a fotografia de imprensa passou a assumir um papel preponderante e o Correio da Manhã por causa da censura usou muito a fotografia para criticar o regime militar com 1970 a Neomar vende o jornal para um grupo de empresários que apoiavam o regime de 70 até 74 a gente pode falar que o Correio da Manhã teve a sua fase mais chapa branca digamos assim tanto que tem o livro famoso de Alciveira um jornal assassinado que ele metaforicamente coloca a morte do Correio da Manhã em 69 e como a Aline bem pontuou aqui no meu resumo eu vou falar sobre dois casos hoje primeiro para mim é o mais interessante que é a questão do Morro de Santo Antônio a favela de Santo Antônio foi uma das favelas mais antigas da cidade esteve presente de forma muito importante na construção do mito sobre as favelas o mito de origem das favelas tem o livro do Rafael Gonçalves que vai falar mais tarde que ele mostra bem a questão do exército permitindo que os militares que estavam retornando de Canudos ocupassem o local assim como também foi o Morro da Providência e ele teve presente desde o início da construção de imaginário sobre as favelas Alícia Valadares cita uma crônica de 1911 do João do Rio que vai ser publicada na Vidas Vertiginosas que ele relata uma ida ao Santo Antônio como se estivesse conhecendo a um universo a parte o mundo rural ou seja você já vê uma construção de certos elementos característicos do imaginário sobre a favela no século XX a partir da favela de Santo Antônio e em 1948 segundo dados do censo já possuía 7.500 habitantes era uma das maiores favelas da cidade uma das mais conhecidas favelas sobre a cidade e agora o termo que eu quero chamar a atenção que é o próprio termo desmonte o desmonte do Morro de Santo Antônio e não a remoção da favela de Santo Antônio essa era a categoria utilizada pelo Correio da Manhã e ele começa na administração de Dulcídio Cardoso e só vai terminar com o Rio de Janeiro já estado da Guanabara no final da administração do Carlos Lacerda então foi um desmonte aí que durou 10 anos e essa é uma das primeiras fotografias que cobrem esse desmonte na minha dissertação eu chamei o capítulo que eu analiso o caso de Santo Antônio eu chamo de A Favela Faltou na Foto porque você fez você tem claramente uma cobertura sobre o Morro de Santo Antônio a favela de Santo Antônio é um elemento mínimo ela praticamente não é citada e o que é interessante essa fotografia de Milton Santos ela dá a impressão de uma cena rural uma família olhando de forma melancólica o início do desmonte que ficava numa área central do Rio de Janeiro você tem essa polarização entre atraso e progresso que vai marcar essa cobertura do Morro de Santo Antônio e o que é interessante o título da reportagem mesmo devagar Santo Antônio vai perdendo sua imponência de morro abaixo mas durante a reportagem porque os seus mistérios estariam ali para mais uma vez vencer a força dos prefeitos não há mais quem não acredite naquelas máquinas de terraplanagem ou seja quase como uma aura mística é como se o Santo Antônio fosse um pedaço de folclore dentro do Rio de Janeiro aí você tem a tecnologia que é o ponto pelo qual eu chamo atenção porque eles podem ter derrotado a força de diversos prefeitos mas não vão derrotar as máquinas de terraplanagem essa fotografia ela é muito simbólica porque ela revela o padrão de imagem de fotografias que vão ser sobre o morro de Santo Antônio que é a questão do maquinário ali você tem a escavadeira você vai ter muitas fotos de retroescavadeira os caminhões levando a areia para fora do morro de Santo Antônio a areia vai ser usada para construir o aterro do Flamengo e lá no final da imagem não sei se dá para ver muito bem daqui aqui você vê a favela e por isso que eu digo que a favela faltou na foto porque ela não é o elemento central de significação dessa imagem e as escavadeiras parecem um monstro moderno de mandíbulas de ferro esse padrão de retratar também durante a reportagem todo o maquinário é como se fosse uma ficção científica o problema que é a construção de imaginário urbano e mais uma vez não está falando da questão da favela de Santo Antônio eu chamo muita atenção para isso porque como eu disse é uma favela conhecida e importantíssima dentro do imaginário da cidade e depois essa foto que é de 58 a legenda dela também é interessante depois de mais de meio século fim da preocupação aí tem que chamar atenção para o contexto político da época o Rio de Janeiro Brasília já estava sendo construída e já iríamos deixar de ser capital da república isso também teve um impacto muito grande para o imaginário da sociedade carioca da época até hoje a gente pode dizer afinal nós somos a eterna vítima qualquer governante que queira mobilizar a população do Rio de Janeiro politicamente ele vai tratar a gente como a eterna vítima que perdeu a capital mais uma vez estão querendo garfar o Rio de Janeiro é só ver a última questão da discussão dos royalties do petróleo o Cabral mobilizou isso muito bem e o Correio da Manhã a interpretação minha ele faz esse trabalho de significação dessa modernidade carioca em contraponto à modernidade da Brasília que estava sendo construída como uma forma de valorização política também da própria sociedade lá no finalzinho que eu coloco um trecho de uma reportagem também que eu conto valorização dos ganhos urbanísticos previstos porque você demole o Morro de Santo Antônio para fazer ali a Avenida Chile que serão previstos mais de 3 mil veículos por hora em pista de alta velocidade o que chega a ser engraçado a gente pensar no nosso atual contexto de trânsito mas era o tipo de modernidade a questão do carro do maquinário da tecnologia ok só que onde está a favela de Santo Antônio a final ia ser impossível você fazer um desmonte sem ter feito uma remoção e isso é uma característica do acervo do Correio da Manhã você chamou a atenção da necessidade dos moradores também se apropriarem dessa memória fotográfica sobre favela até para saber como significa na época que eu digitalizei isso a tecnologia apesar de também não ter tanto tempo assim mas a tecnologia ainda não era tão detalhista em megapixels mas hoje em dia você vê claramente a parte da frente das fotografias do Correio da Manhã você consegue ver as marcações do editor com o giz de cera então isso é interessantíssimo eu peguei esse ótimo porque ele está ali mais evidente mas revelando claramente o tipo de padrão que se desejava passar do morador de favela e isso também o acervo do Correio da Manhã é um caminho riquíssimo ainda que tem que ser muito bem explorado pretendo voltar um dia até principalmente pela essa questão do giz de cera as marcações dos editores que são muito evidentes que hoje em dia você edita um arquivo no computador você joga fora o original é uma coisa que você perde como analista e também falando a partir da Praia do Pinto que é uma favela que foi bem famosa na época infelizmente por uma tragédia que foi seu incêndio em 69 e é uma favela que não era uma favela muito antiga digamos assim já que ela surge na década de 40 e aproximadamente 4 mil pessoas ficaram desabrigadas e é interessante que eu também entrevistei os repórteres fotográficos para minha pesquisa e eu consegui entrevistar o Luiz Pinto que foi quem cobriu o incêndio da Praia do Pinto fui falar com ele tudo ok então Luiz Pinto vamos falar sobre o incêndio da Praia do Pinto ele é pegou fogo e que mais pegou fogo a memória dele sobre esse acontecimento é quase como a memória de um burocrata que ficou carimbando eu achei que ele fosse me narrar com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu no dia até porque se eu não me engano o incêndio ocorreu ou no dia das mães ou na véspera de um dia das mães então foi isso está bem documentado na reportagem ele tinha uma memória quase que burocrática da coisa o que também revela uma certa característica do repórter fotográfico que muitas vezes ele tinha uma postura mais progressista ao fazer a crítica ao regime militar mas ao tratar de espaços urbanos específicos ele tinha um olhar mais conservador isso era muito comum eu me lembro também de uma memória presente que eles me revelaram quando eles começaram a falar dos conjuntos de Cidade de Deus Vila Kennedy Cidade Alta que ele falava ele quase que dava uma fala da Sandra Cavalcante porque o morador de favela ele não está preparado para viver em apartamento o morador de favela ele vai ver uma privada ele vai querer colocar uma plantinha ele vai ver uma pia e vai colocar uma plantinha então é interessante porque você vê o conservador o conservadorismo desse repórter fotográfico e ainda mais sobre a Praia do Pinto essa fotografia e essa coluna do Correio da Manhã chamada de Jerico que era uma coluna do Correio da Manhã voltada para denunciar os problemas urbanos o que é interessante dessa foto é aquele menino que vocês podem ver e juntou a palavra virou uma expressão menino lixo já começa por aí mas essa foto ela poderia ser qualquer coisa na verdade poderia ser um repórter fotográfico esperando garoto chega aqui por favor ele vai ele tira a foto obrigado e vai embora porque uma fotografia é um ato fotográfico é uma montagem na verdade e falando só pegando alguns trechos menino da favela criada no lixo como ele centenas de crianças são criadas no lixo da favela da Praia do Pinto e milhares no lixo de outras favelas ou seja lixo 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 menino lixo também é gente reforçando mais uma vez essa imagem de precariedade e que a Praia do Pinto fica muito famosa e vale mais uma vez lembrar que a política de remoção das favelas nos anos 60 ela foi muito focada na zona sul o Leblon já foi um bairro com uma das maiores densidades de região de favelas do Rio de Janeiro alagou igualmente você mostrou a imagem da favela da Catacumba aqueles prédios que existem do lado da Praia da Catacumba eles não existiriam se a Catacumba não tivesse tornado um parque então é sempre interessante chamar essa atenção a pressa questão do mercado imobiliário e essa fotografia ela foi a capa do Correio da Manhã do incêndio da Praia do Pinto foi a fotografia do Luiz Pinto que instrumento de fogo depois de perder tudo o que tinha o favelado sente-se satisfeito de encontrar seu velho amigo o Cavaquinho você coloca é uma narrativa totalmente pitoresca e que não discute a questão da habitação não discute a questão de um incêndio que você nunca teve provas na verdade como começou embora a reportagem da época sempre falava do incêndio que começou no botijão de gás do barraco tal e que daí foi se espalhando e era uma favela de madeira e pega rápido só que uma outra coisa que eu achei muito comum isso daí é uma fala do Alberto Jacó o Alberto Jacó é um renomado repórter fotográfico que foi morador da Catacumba e foi removido da favela da Catacumba depois se eu não me engano morou um tempo em Braz de Pina e que fica até uma informação importante que o Alberto Jacó ele está doando o acervo dele atualmente ele mora naquela região que estão construindo o Partido Olímpico e estão querendo comprar a casa dele porque a casa dele é a única coisa que tem ali e ele está querendo doar o acervo dele para um lugar que se preserve então pelo amor de Deus alguém procure o Alberto Jacó Paulo Nísia alguém procure o Alberto Jacó porque ele tem um acervo riquíssimo e quando ele fala ali para a Eropiando era uma grande favela que tacaram fogo e outra coisa incendiaram a favela e os helicópteros que sobrevoavam pareciam que jogar água para cima mas era combustível para queimar mais barracos ainda não é o primeiro morador que eu vejo essa construção de memória sobre um incêndio da Praia do Pinto eu entrevistei uma vez um morador da Maré que falava a mesma coisa só que o Alberto Jacó foi da Catacomba ele era morador mesmo da Praia do Pinto que foi removido e falava a mesma coisa chamava um caminhão de bombeiro o caminhão de bombeiro via para jogar gasolina isso não é o fato em si isso é a representação do fato porque o morador que foi retratado como satisfeito por encontrar o seu único amigo o Cavaco ele na verdade é o morador que constrói claramente uma representação de que ele estava sendo expulso de uma área valorizada da cidade ou seja é o contraponto e não a propaganda ainda não vai rolar não peraí e quando eu analiso a questão do desmonte do morro de Santo Antônio que foi a remoção da favela de Santo Antônio eu chamo de cobertura do progresso porque você coloca a favela para o finalzinho da imagem para construir uma imagem uma representação que ressaltasse uma modernidade carioca uma modernidade baseada nas máquinas e enquanto a questão da favela da Praia do Pinto e outras as da zona sul desse período eu chamo de cobertura do atraso porque aí sim você quer focar na questão da precariedade e que uma certa forma acaba embasando a questão das emoções e é isso obrigado e agora a propaganda quem quiser encontra-se no livro lançado pela editora CRV obrigado